O cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani Tempesta, divulgou hoje um vídeo em que diz estar com a consciência tranquila. O ex-governador Sérgio Cabral acusou o religioso de participar do esquema de desvio de dinheiro público durante o governo dele. A denúncia deixou a igreja em alerta. Dom Orani Tempesta, cardeal arcebispo do Rio, fez um pronunciamento. Muitas vezes sendo julgados de maneiras não muito corretas. Estou muito bem, com a consciência muito tranquila e muito em paz com o meu coração, minha vida e minha consciência. E ao mesmo tempo desejo que vocês todos continuem rezando por mim e por cada vez mais. As pessoas que às vezes nem sempre falam muito bem, experimentem também o perdão. No depoimento à justiça na terça-feira, o ex-governador Sérgio Cabral disse que as organizações sociais que administram hospitais recebiam propina, inclusive a Pró-Saúde, ligada à Igreja Católica. E citou Dom Orani. Eu não tenho dúvida que deve ter havido esquema de propina com a OS da Igreja Católica, da Pró-Saúde. Dom Orani devia ter interesse nisso, com todo respeito ao Dom Orani, mas ele tinha interesse nisso. Tinha o Dom Paulo, que era padre, e tinha interesse nisso. E o Sérgio Costa nomeou a pessoa que era o gestor do Hospital São Francisco. Nesta quinta revista Época, publicou a delação feita à justiça pelo ex-padre Wagner Augusto Portugal, braço direito de Dom Orani por 20 anos e homem forte da Pró-Saúde. Segundo a revista, ele confessou ter participado do desvio de cerca de 52 milhões de reais em contratos firmados entre a Pró-Saúde e a Secretaria de Saúde Fluminense. O depoimento de Cabral e a delação do homem forte de Dom Orani trouxeram à tona detalhes de uma história que até então corria sob segredo de justiça. Os desvios teriam acontecido no ano de 2013. A Pró-Saúde é uma das maiores organizações sociais do país, com sede em São Paulo. No Rio, ela administra hospitais, como Getúlio Vargas e o Instituto do Cérebro. Os contratos com a administração fluminense chegaram a representar 50% do faturamento nacional da entidade, que cresceu de 750 milhões de reais em 2013 para 1 bilhão e meio dois anos depois. A diretoria da Pró-Saúde informou que colabora com as investigações das denúncias de desvio de dinheiro público. O SBT Brasil tentou entrar em contato com a representação da Santa Sé no Brasil, mas ninguém atendeu as nossas ligações. E nós não conseguimos falar com o advogado do ex-padre Wagner Portugal.